A gente está aqui buscando os policiais que ainda estão aí, que dão a vida pela sociedade, que a sociedade só sabe criticar eles, tá? Então, é o que eu falo, as palavras estão ruins, não são as minhas palavras, tá? Eu vou buscar a justiça até o final. A família do assassino do meu filho, fala que ele é trabalhador, é um trabalhador que tem três passagens pela polícia. Então, na verdade, meu filho era marginal. Porque nessa sociedade, os valores estão invertidos. Nós que somos pessoas de bem, na verdade, somos carragensos. E os marginais são as vítimas. Então, até o fim da minha vida, vou mandar a cara pra bater, vou puxar a justiça. Porque o meu filho era um pedaço de mim, tá? Minha vida agora, talvez, não vai ser mesmo. A necessidade que eu tinha, porque um filho como ele não vou ter mais, tá? Então, eu queria buscar providências, tá? Nesse governo, nesse secretário de segurança, tá? Isso tem que mudar. Eles estão sendo cassados, tá? Então, isso tem que ser de é que tem. Eu acho que a polícia tem que ter poder. É isso que a gente tá puxando aqui. Poder pra polícia, tá? Isso vai melhorar, isso vai melhorar, porque a gente tá correndo atrás do cão. Então, eu quero agradecer muito a vocês, tá? Família de todos os policiais que já foram assinados, como a gente, tá? As pessoas estão aqui também, tem que ser hoje com seus familiares aí, policiais, tá? Tomar ativa ou tomar reserva. Então, eu quero agradecer a todo mundo de coração mesmo. E falo pra vocês que a luta é nossa, da sociedade, tá? Porque hoje a gente tá passando por esse sofrimento todo. E a gente tem que buscar isso, tá? Que outras famílias não venham perder seus filhos, seus maridos, tá? Seus filhos, seus filhos, e até isso que a gente tá lutando, tá? Então, eu quero agradecer a todo mundo, aos colegas deles da UPP, que têm sido pessoas maravilhosas, têm nos apoiado, têm nos dado força, tá? Tanto financeiramente, porque a gente sabe que é tudo muito demorado. A minha mãe tem tido muita ajuda, tá? Mas dos colegas deles do trabalho, tá? Não do governo, secretários de segurança, principalmente porque eles não estão aqui, pra ver o movimento que a gente tá fazendo. Então, gente, muito obrigada a todos. Muito obrigado mesmo, tá? Fiquem com Deus todo mundo.